A polícia civil investiga a descoberta de duas covas rasas encontradas no bairro São Joaquim, na região conhecida como Inferninho, zona norte da capital Terezina. As covas teriam sido feitas pelos mesmos criminosos que balearam a casa de um policial civil aposentado que também fica na zona norte da capital. Vamos saber mais detalhes aí dessa história com o Chico Filho na tela do Pancadão, o contador de histórias, ele mesmo, primo legítimo do Papai Noel. Papai Noel, você sabe, né? Tem um bucho na frente e um saco nas costas. Vamos embora, Chico, decola! 75 anos, 41 deles, dedicado à segurança pública do Piauí, o chefe de investigação recém-aposentado Juarez teve a casa no bairro São Joaquim, na zona norte de Terezina, atacada por bandidos faccionados. Dois filhos do policial, com idades de 20 e 25 anos, que estavam sentados na calçada de casa, foram atingidos por tiros nas pernas, mas, felizmente, conseguiram se abrigar dentro de casa e já passam bem. Foram mais de 15 tiros disparados contra a casa do policial aposentado, todos de pistola do calibre .50. O portão da casa ficou totalmente perfurado pelos disparos, que foram efetuados por criminosos que chegaram em um carro e abriram fogo na frente da casa. O carro do policial que estava na garagem também foi atingido. Dentro da casa, tudo apresenta marcas de tiros. No sofá e até uma moto que estava dentro da casa. Com exclusividade, a nossa equipe entrou na casa e conversou com o policial aposentado. Sentado no mesmo sofá, que também foi cravado de balas, O investigador aposentado conta como é ter a família ameaçada depois de quatro décadas defendendo a sociedade e combatendo o crime. Aqui e lá eu estava recebendo uma ameaça de eles invadirem a minha casa. Eu não estava em casa. Quando eu fui avisado que eles estavam invadindo, balearam o meu pessoal aqui, eu corri para cá, fui para o hospital de lá. Aí do hospital do Matadouro, eles foram transferidos para o Agualteio, eu acompanhei, pedi reforço à polícia militar, porque eu soube que eles estavam numa esquina esperando para terminar de matar. E nós fomos para o Agualteio, eu fiquei lá, armado, eu não ando desarmado. Graças a Deus, tiveram alto. Juarez diz que os mesmos bandidos que atiraram contra a casa dele e quase mataram os dois filhos já foram vistos outra vez passando em frente à casa usando o mesmo carro, mesmo depois do ataque. Ontem, à volta de umas onze horas, onze e meia, por aí assim, eu estava deitado e vi o barulho. Meu Deus, o que é? Eu sei que é os homens de novo. E aí me ligaram, e eles estavam passando nas ruas, atirando, fazendo, acontecendo. No mesmo carro, no mesmo carro, um ônus, um ônus branco, uns faróis azul, meio azulado na frente, a pinta do carro todo. Eu sei que esses homens estão fazendo, abusando de todo mundo aqui na Zona Norte. O caso está sendo investigado pelos policiais da 2ª Delegacia. Nós acompanhamos quando a equipe saiu em busca dos suspeitos. E tudo foi registrado pela lente do repórter cinematográfico Márcio Corrêa. Chegamos neste local que é de difícil acesso. O Matagal fica no bairro Marfrense, também na Zona Norte da capital, e é usado como um ponto de desova para veículos roubados e pessoas que são mortas depois de serem julgadas no tal tribunal do crime. Dentro da mata, tivemos uma surpresa. Neste local aqui, uma região de mata conhecida como Inferninho, os policiais encontraram pelo menos duas covas. Essa aqui, uma outra que está ali, logo adentro, ali da vegetação do mato, segundo os policiais, a outra que está lá dentro, ela sinaliza que a pessoa a ser colocada dentro do buraco seria enterrada em pé. E aqui, esta outra cova. Na gíria policial, chamada de desova, né? Na verdade, aqui já foi encontrado drogas, entendeu? E aqui existe muito, muitos faccionados. as facções, elas se guerriam entre si, entendeu? Aqui nessa região, eles trocam muitos tiros, e eles aproveitam, eles pegam esse local de mata, mata fechada, entendeu? Para desolver. A polícia continua à procura dos bandidos que atacaram a casa do policial aposentado Juarez. Enquanto isso, o velho combatente continua vivendo o medo de ter a sua família ameaçada. Coitado, né? Teve a casa aí cravada de balas, é audácia, o cara passou a vida toda servindo aí à polícia, à sociedade, e aí está aposentado, está aí, mas está desse jeito, correndo o risco, né? De levar um tiro, a família levar um tiro. É complicado a situação no nosso país, não adianta não. Está desse jeito aí, e a tendência é piorar, viu? O jeito que a gente está vendo aí, a tendência é piorar, não tem negócio de medo nem de respeito mais. O negócio está desse jeito, está virado.